Olá amigos do YouTube, bom estar aqui pra vocês a primeira caçada semanal aqui de Mumbai no Summer Surfers Nessa primeira caçada semanal a gente vai poder estar ganhando 4 chaves Tem que coletar 10 dessas florezinhas que eu ainda não sei que flor que é Se alguém souber, não esquece de deixar aí nos comentários pra informar a galera Bom, tô gravando esse vídeo aqui no dia que eu já gravei da atualização, tá? E joguei já bastantinho o game, né? E galera, mais uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que no vídeo da atualização Eu sofri pra gravar, galera, eu queria ter falado isso lá no vídeo, mas acabei esquecendo Eu tive que tentar umas 5 ou 6 vezes gravar o vídeo da atualização do Summer Surfers Foi bem complicado mesmo Eu gravava o vídeo inteiro, chegava no final do vídeo e eu ia falar alguma coisa, sei lá, tipo Deixa o seu gostei, eu me engasgava e tava muito complicado E esse vídeo foi agorinha, eu gravei agorinha há pouco Então eu tô tentando falar um pouquinho mais calma agora e tal Porque eu acho que quando eu tento ficar falando muito rápido, o vídeo acaba saindo zoado Eu acabo comendo sílaba, comendo letra, falo coisa Não falo coisa com coisa, sabe? Então eu tô tentando falar esse vídeo aqui um pouquinho mais calmo Vou pegar esse aqui, esse jump aqui, esse pula-pula, né? Eu chamo de pula-pula esse aqui Mas ele tem um nome diferente lá, um nome específico dele Bom, nossa, mais uma flor lá em cima Eu tava reparando que antes, logo no começo do gameplay, vocês viram Apareceu uma flor numa parte lá em cima inacessível Agora a segunda flor também apareceu lá em cima Poxa, não tá colaborando esse gameplay aqui Pra eu pegar logo essa última flor aí Pra gente completar essa caçada semanal, né? Esses itens de caçada semanal, dessa atualização Vão ser, sinceramente, bem inúteis pra mim Porque, como eu falei no vídeo anterior Eu tô jogando o jogo agora só no Android No Android não, desculpa, só no Windows Phone Então esses itens aqui, eu não vou utilizar eles Por exemplo, como essas chaves agora Eu parei de jogar aqui, eu não vou estar utilizando elas Então, talvez, tá? Eu não garanto isso, mas talvez eu compre alguma roupa diferente Pra mostrar nos vídeos aí de caçada semanal Que eu vou gravar ainda no Android Que vão ser os últimos vídeos aí Provavelmente de subway surfers no Android Os próximos vão rolar só no Windows Phone e no Lumia 820 Vamos bater aqui e deixar ser pego? Bom, no caso é que a gente só bateu, né? Então eu ganhei aí as quatro chaves Pra quem tá jogando, então, se isso aqui fosse, por exemplo, no Windows Phone É bem útil, né? Um dos itens mais úteis Pro subway surfers são as chaves Pra você fazer recordes melhores Você pode comprar roupas pra alguns personagens também Com chaves, né? Bom, só um vídeozinho tão rápido aí, galera De caçada semanal Vamos ver qual que vai ser a próxima, né? Vão ser apenas três nessa atualização Caso esteja gostado do vídeo Não esquece de deixar o seu gostei Se tá vendo esse vídeo aqui e não tá inscrito no canal ainda Se inscreve aí Meu Twitter e Instagram estão na descrição do vídeo Caso queira me acompanhar por lá É isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Um abração a todos e até o próximo vídeo Fui!